Hoje, terça-feira, oração da noite, completas. Faça o sinal da cruz e coloque seus pedidos de oração nos comentários. Vinde a Deus em meu auxílio, socorre em mim sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Façamos nosso exame de consciência. Amém. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono, possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedem-nos nesta vida. As nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Prece na aflição. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel. Escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas, como aquele que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor. O Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim. Se o fizerde, já posso contar-me entre aqueles que descem à cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondês vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Leitura breve. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como o leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Traz-se sobre você o sinal da cruz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das rações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Iluminai, Senhor, esta noite e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor Todo-Poderoso, nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, Da luz do mundo és a aurora, Exulta, ó Virgem Tão Bela, As outras seguem-te após. Nós te saudamos, Adeus, E pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, Ó Maria. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua noite. Hoje nós temos oração de cura e libertação, durante a noite. Se você conseguir, coloca aí já para despertar, já está no canal. Não deixe de se inscrever e também de ativar todas as notificações para que você receba todas elas aí na palma da sua mão. Aqui embaixo na descrição também tem o nosso grupo. Fica mais fácil de você receber as laudes, as vésperas e também, como agora, as completas. Viva Cristo Rei!